Aí olha pro cara, velho, aquela cara daquele coitado. Você olhava a cara dele, mano, coitado, mano. Puta, simplão, simplão, cara. Só que aí já, mano, aí já era. Aí acabou o coelho. Acabou a abordagem, velho. Aí acabou, velho. Vem cá, menino, vamos trocar ideia, pá. Aí, galera. Mano, a menina falou aqui pra você contar mais uma vez, acho que ele também não ouviu, mano, mas é bom você contar pra ele, do Zóio de Galego. Zóio de Galego. Zóio de Galego, essa aí também pegou. Zóio de Galego. Tava patrulhamento, tal. Daqui a pouco um bar, cadeira, voando. Aqueles quebra, quebra, desgramado que você já depara assim, passando com a viatura. Aí você já desce, não tem o que fazer, mano. Já desce, pá, aborda todo mundo, você para. Tinha um maluco transtornado. Ah, não. Que, pá, eu vou, calma, amigo, vem aqui. Eu vi que era um cara de boa. Tava só transtornadão, né? Tava transtornadão, mas era um cara que tava fora de si, mas era um cara da hora, mano. Ô, vem aqui. Deixa eu conversar com você que tá pegando. Não, que minha mulher, ela é gassonete aqui, e ela tava dando em cima do cara e que eu quero bater nela. E pá, eu falei, amigão... Cornão brabo, cornão brabo. Não, eu acho que nem era, tá ligado? No mínimo, a menina foi simpática com o cara, só que aqueles caras mais matutos, não aceitam, né, meu? A menina foi simpática com o cliente e o cara achou que... Que tava dando em cima. É, enfim. Aí eu chamei ele de canto e falei, amigo, não faz isso não, cara. Você é um cara trabalhador, honesto, decente. Se você fizer isso aí, você põe a mão nessa mulher, você vai acabar sendo preso, cara. Você é um puta de um cara decente, tranquilo. Não faz isso não. Sabe o que você faz, mano? Se não der mais, larga ela e arruma outra. Exatamente. Aí ele olhou pra mim assim, é, pro senhor com esse zóio galego bonito, é fácil, né? Eu quero ver eu arrumar outra. Tipo assim, esse zóio galego aí é fácil de arrumar, né, meu? É, eu quero ver eu arrumar outro aí, limpando as lágrimas assim, mano. Tinha um polícia que trabalhava comigo lá, o Murilo lá, o baiano lá, que tinha um zóio verde, né, mano? Aí eu falava assim, isso daqui é uma piscina na favela, cara. Isso é uma piscina, aquele olhão bonito. Eu falei, isso é uma piscina na favela, mano. Ó, vamos lá, pai.